Somente localizado no Mar das Filipinas em agosto de 2017, a uma profundidade de cerca de 5.500 metros, o USS Indianápolis está bem preservado devido à grande profundidade em que repousa. Um mapa divulgado detalhou a localização dos destroços, incluindo a cratera de impacto principal. A descoberta se tornou manchete em todo o mundo. Em 30 de julho de 1945, o navio de guerra americano foi alvo de dois torpedos disparados por um submarino japonês, e as explosões causaram danos significativos, levando o Indianápolis a afundar em pouco mais de 10 minutos. Quando afundou, cerca de 300 dos 1.195 tripulantes a bordo afundaram com o navio. O restante da tripulação ficou à deriva, e muitos dos sobreviventes estavam feridos. Pouco mais de 300 dos quase 900 homens à deriva sobreviveram. O naufrágio atraiu centenas de tubarões, resultando em um número ainda maior de fatalidades. Essa situação foi reconhecida como um dos mais significativos ataques de tubarão na história.